Amém. 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 Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a São José. Ó glorioso São José, protegei-me das insídias do mal, protegei-me a casa e minha família. Abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus. Ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus. Como meu diretor espiritual, orientai-me e corrigi-me na estrada estreita da salvação. Amém. Oração a Sagrada Face, selo divino. Eu te saúdo, te adoro e te amo. Ó face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti. Eu humildemente imploro para que vós cele este selo sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa, mais uma vez, ser reproduzida por sua impressão em nossas almas. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O Pai nosso das almas do purgatório, Pai nosso que estás no céu, eu vou-lhe peço, ó Pai eterno, que perdoeis as almas do purgatório, por não vos terem amado nem rendido toda honra que vos é devida a vós, seu Senhor e Pai, que só por pura graça as adotastes como filhas, e elas, no entanto, por causa de seus pecados, vos expulsaram de seu coração, onde desejáveis sempre habitar, em reparação desses pecados, por elas cometidos, eu vos ofereço todo o amor e toda a veneração que o vosso Filho feito homem vos testemunhou ao longo de toda a sua vida terrestre, e eu vos ofereço todas as ações de penitência e de satisfação, pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens. santificado seja o vosso nome, eu vos suplico, ó eterno Pai, que perdoeis as almas do purgatório, por não terem honrado dignamente o vosso santo nome, por terem-no pronunciado frequentemente em vão, e terem-se tornado, pela sua vida de pecado, indignas do nome de cristão, em reparação desses pecados, por elas cometidos, eu vos ofereço toda a honra que o vosso Filho bem-amado rendeu ao vosso nome, por suas palavras e obras, ao longo de toda a sua vida terrestre, vem a nós o vosso reino, eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem sempre procurado nem desejado o vosso reino com bastante zelo, este reino que é o único lugar onde reina o verdadeiro repouso e a eterna paz, em reparação desta indiferença, em praticar o bem, eu vos ofereço o santíssimo desejo, com o qual o vosso Filho desejou, que também elas fossem as herdeiras do seu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, eu vos rogo, ó eterno Pai, que perdoeis as almas do purgatório, por não terem submetido a sua vontade própria à vossa, nem terem procurado fazer a vossa vontade acima de todas as coisas, em reparação dessa desobediência, eu vos ofereço a perfeita conformidade do coração pleno de amor, do vosso divino Filho, com a vossa santa vontade e a submissão que vos testemunhou, obedecendo-vos até a morte de cruz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem recebido a sagrada comunhão com bastante desejo, por terem inafrequentemente recebido, sem recolhimento e sem amor, até mesmo indignamente, e ainda terem negligenciado em recebê-la, em reparação de todos esses pecados, eu vos ofereço a iminente santidade e o grande recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o ardente amor com que Ele nos fez, este incomparável dom, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por terem se tornado culpadas, sucumbindo aos pecados mortais, e por não terem querido nem amar nem perdoar a seus inimigos, em reparação desses pecados, eu vos ofereço a oração cheia de amor, que na cruz o vosso divino Filho vos dirigiu em favor de seus inimigos, não nos deixeis cair em tentação, eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem frequentemente resistido às tentações e às paixões, e seguido o inimigo de todo o bem, e de terem se abandonado às concupiscências da carne, em reparação de todos esses pecados, em suas múltiplas formas, dos quais se tornaram culpadas, eu vos ofereço a gloriosa vitória que nosso Senhor Jesus Cristo obteve sobre o mundo, assim como a sua Santíssima Vida, seu trabalho e suas penas, seu sofrimento e morte crudelíssima, mas livrai-nos do mal, e de todos os castigos, em virtude dos méritos de vosso Filho bem amado, e conduzi-nos, assim como as almas do purgatório, ao vosso reino de glória, que sois vós mesmo, amém. Oração de Santa Gema Galgânia, Jesus. Eis meus vossos santíssimos pés, ó Jesus, para manifestarmos a cada momento o meu reconhecimento e a minha gratidão por tantos e contínuos favores que me tens desfeito e que ainda quereis dar-me. Quantas vezes vos invoquei, ó Jesus, e sempre me atendestes, recorri muitas vezes a vós e me consolastes. Como posso corresponder-vos, ó Jesus, agradeço-vos, mas peço-vos mais uma graça, ó meu Deus, se for do vosso agrado, peço as graças que você precisa do Senhor com muita fé e confiança em Jesus. Amém. 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 Se não fosses onipotente, não vos faria esse pedido. Ó Jesus, tende piedade de mim, faça-se em tudo a vossa santíssima vontade, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então agora para a oração da hora média, lá na sua página 264 do Livrão. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me, sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Deus, dos teus soldados, troféu, palma e coroa, daqueles que hoje os louvam, os crimes vis, perdoa. O que hoje celebramos, o mundo desprezou. Calcando as honrarias, ao céu feliz chegou. Viriu a morte, afronta, a graça o acompanha. Por ti derrama o sangue e os bens eternos ganha. Humilde suplicamos, pedimos-te, Senhor. Do mártir no triunfo, perdoa o pecador. Glória e louvorá ao Pai, ao Filho seu também. E ao Espírito paráclito eternamente. Amém. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedo do Líbano, antífona. Ele julgará as nações. Salmo 109. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te a minha mão direita, até que eu reduza os teus inimigos a te servirem de escabelo de teus pés. O Senhor enviará de Sião o seto do seu reinado e disse, Tu reina no meio dos teus inimigos. O Principado está contigo no dia da tua fortaleza e no meio dos resplendores dos santos. Eu te gerei no meu seio antes da estrela d'Alva. O Senhor jurou e o seu juramento será imutável. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua mão direita. No dia da sua ira ele destruirá os reis. Ele julgará as nações, encherá tudo de cadáveres, abalará as cabeças de muitos na terra. Ele beberá da torrente no caminho e por isso levantará a sua cabeça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele julgará as nações. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor vai julgar as nações, todos os homens e mulheres, por tudo o que fizeram, por tudo o que deixaram de fazer também, de certo o que deveriam ter feito e não fizeram, pelo seu coração, pelo seu pensamento, e colocará tudo aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, Rei do Céu e Rei da Terra. É assim que vai acontecer e está muito próximo esse dia. E aqueles, então, maus, aqueles que realmente são iníquos, aqueles que não vão se converter, três quartos da população mundial não vai, serão só os cadáveres deles que sobrarão depois dos três dias de escuridão, porque a alma estará no inferno. Serão três dias de ira de Deus sobre a terra, três dias onde o planeta estará em revolução, nas palavras justamente do Nosso Senhor de La Salete, grandes cataclismos jamais vistos antes, e a destruição, o inferno vazio, porque os demônios estarão todos na terra, levando aqueles que são dele embora, e querendo levar a todos, na verdade, e o Senhor destruindo tudo. Não vai ser um quadro bonito de ver, por isso nós precisamos fechar portas e janelas, coloca lá panos, tecidos, e não olhe lá fora. Fique na frente, no altar da Igreja Doméstica, rezando, pedindo clemência ao Senhor, pedindo piedade e misericórdia, chorando amargamente seus pecados, e eu tenho pra nós que o próprio Jesus disse isso, e nós estaremos na frente do altar da Igreja Doméstica, falou pro Padre Pio, chorando os nossos pecados. Eu tenho a impressão que nós vamos ter, assim, uma consciência muito grave dos nossos pecados, até daqueles que nós não percebemos ainda. E aí vai dar aquele desespero. Não se desespere. Se o Senhor estiver mostrando isso pra você, o Espírito Santo vai te mostrar os pecados que você nunca viu, é pra você pedir perdão e não ser levado pelos demônios embora. Então não se desespere. Começa a ver mais pecado e fala, agora eu tô perdido, tô perdida. Olha só o que aconteceu comigo. Não é pra se desesperar, é pra pedir perdão e continuar firme na oração. Firme na oração, na frente do altar da Igreja Doméstica. Enquanto você estiver ali com o Senhor, ninguém pode te abalar. E aqueles que estiverem com você também. O restante, gente, aí eu não posso me responsabilizar. Eu não posso dizer que vão se salvar. E a vida é assim. Você está falando, a gente está falando, nem todo mundo quer ouvir, né? Porque não são palavras confortáveis. A gente faz a nossa parte. A gente avisa, reza pela conversão dos pecadores, jejum, penitência, evangelização. E nós podemos fazer isso aí. Agora, depois, se a sementinha que você jogou, semeou no coração dessa pessoa, tiver um pouquinho de terra boa, com certeza irá brotar. Isso aí é certeza. Então, tenhamos fé e confiança no Senhor, que no dia da sua ira, destruirá o mundo inteiro. E vai começar de novo. É o grande reset de Deus, né? Falam muito, é uma voz mundial, grande reset, grande reset, big reset, mas acontece que grande reset mesmo. Quem vai fazer é o Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura do livro dos provérbios, capítulo 19, versículo 20, ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio no fim da tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, surgiram com uma conversa aí, que se o conselho fosse bom, não era dado, era cobrado. Isso que coisa terrível, né? Antigamente, quando eu era criança, os mais velhos davam o conselho, e a gente procurava ouvir os conselhos dos mais velhos, gente com mais experiência de vida. Depois começou essa conversa para lá de comunista, que se o conselho fosse bom, não era dado, era cobrado. E, de repente, quando todo mundo começa a falar a mesma coisa, é porque é via mídia. Porque se não fosse via mídia, não atingiria todo mundo. Você vai em lugares diferentes, totalmente distantes um do outro, fora de comunicação, e as pessoas falam a mesma coisa. Então, hoje em dia, é internet. Mas, antigamente, o que tinha era rádio, televisão e jornais, né? Revistas, a mídia impressa. É essa gente que está trabalhando com esse tipo terrível de valor. Para quê? Para que você não escute os mais velhos. A intenção é não escutar os mais velhos. Eu sei que tem gente mais velha que não merece ser ouvida mesmo. Tem gente aí com 80 e muitos anos que é melhor não ouvir, porque vai falar errado. Mas, por outro lado, também tem gente com experiência a dar. E eu conheci gente que, se hoje fosse viva, teria aí, sei lá, uns 150 anos, não? Gente aí bem mais velha, que já tinha 90 anos quando era criança, tudo isso aí para mais, 150, 160, por aí vai, né? E a gente ouvia os mais velhos, procurava aprender com a experiência dos outros, com o conselho dos outros. Agora não. Agora não é para você ouvir ninguém. E, por um acaso, ouvindo a doutora ciência, ouvindo a deusa ciência, porque fizeram da ciência uma deusa, né? Eles vêm nos jornais, a ciência afirmou, porque a ciência diz, eles colocam a ciência como uma deusa infalível, aquela que você tem menos que obedecer, e é bom começar já a fazer genoflexão para ela, adorá-la, tudo mais, obedecê-la, tudo que a gente fala de Deus, dizem que a gente é fanático, essa turma está fazendo com a tal da ciência. Essa é uma ciência, entre aspas, porque é uma ciência fake, não é assim, nem ao menos a ciência dos homens. É a ciência dos jornalistas, é a ciência da mídia, que eles batem o que interessa, e tem sempre cientista aí vendido para falar o que a mídia quer, o que o poder quer, o que a nova ordem mundial quer, claro, tem gente de todo lado, porque tem gente que fala, e tem outros que falam Y, tem gente que fala, olha, está acontecendo X coisa, tem estudos, o outro chega e fala, então, também tem estudos que provam exatamente o contrário, mostram exatamente o contrário. Alguém está mentindo? Agora, com certeza, nenhum deles sabe tudo que eles gostariam de dizer que sabem, porque só quem sabe tudo é Deus. O Senhor sabe de tudo, o Senhor tem o conhecimento de tudo. Então, ele criou tudo, não é mesmo? Então, ele sabe como é que é e como é que funciona. Não vamos cair na armadilha da falsa ciência aí, da deusa ciência. Eles fazem de tal forma, o quê? Você vai questionar a ciência? É desse jeito. Não vamos cair nessa armadilha da ditadura da ciência, não, porque ciência é assim, sempre foi. Hoje, a ciência afirma uma coisa, vamos falar da ciência séria, mesmo os cientistas sérios ao longo da história. Hoje, se afirma uma coisa com os estudos que são possíveis fazendo naquela época. Depois, surgem novos equipamentos, novos conhecimentos, novos aparelhos, etc. A pessoa vai descobrindo outras coisas. Bom, aí ficou provado que isso aqui estava errado e agora nós estamos falando X. Antes era Y. É desse jeito. Funciona assim. Então, não vamos ficar aí maravilhados porque na mídia falou, o especialista disse, o cientista falou. Às vezes, o cara é especialista em enganar. Especialista em enganar e mentir. Não exatamente na matéria que ele está falando, no assunto que ele está falando. Então, todo cuidado é pouco para não nos colocarmos nas mãos dos homens, porque, claro, nós estamos sempre nas mãos de Deus e a sabedoria que nós precisamos é a sabedoria de Deus. Saber como obedecer a lei de Deus e não cair nas armadilhas do Anticristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Oração final ao Senhor e daí nos força para terminar esse dia cumprindo nossas tarefas na vossa amizade e sob a proteção da Virgem Maria. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bem, digamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos, então, a oração no meio-dia e agora estaremos juntos de novo às dez para as três com o terço da misericórdia. Eu espero vocês às oito horas têm a hora do terço. Muito obrigado por estarem conosco. Uma boa e santa tarde a todos vocês. Deus nos abençoe e salve Maria Puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.